O papo de boteco, né? Sempre em nome de Drogaria Vida, farmácia para você e sua família Ali na Floriano Peixoto, 1486 Drogaria Vida, 3522-7262 Também conosco, o Adilson Motos, Adilson Motos e Locadoras Terceirização de frotas é com Adilson Motos Ali na Praça da Bandeira, número 39 Então você empresário, quer terceirizar? Ligue 3523-1837 Bom, já estamos de volta aqui com o Cláudio Eu parei numa lista aqui, né? O Cláudio já percorreu 57 municípios Dos 57, muitos deles por mais de duas, três, quatro vezes, né? Que o Linense vai e volta, vai e volta Eu citei alguns aqui, vou citar mais alguns Parei lá em Ilha Solteira, né? Mas daí tem Tupã, Prudente, Oswaldo Cruz, Paraguaçu Paulista, Assis, Bauru, Jaú, Lençóis Paulista Penápolis, Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo, São Bernardo, São Caetano Breck, vou parar por aqui Rapaz, Cláudio, é cidade que não acaba mais, né? Rapaz, se for contar aqui em quilômetro rodado, dá muita coisa Mas, ó, Cláudio, agora eu queria emendar aqui com uma pergunta do seguinte, né? De todas essas cidades aqui, eu vou deixar Santa Bárbara por último Porque eu acho que essa aí ficou na cabeça de todo mundo Ficou no coração e já era, né? Mas, fala pra mim, qual passagem, sem ser a última aí de Santa Bárbara Que foi, assim, foi fundamental Foi bacana estar lá, que você sentiu que o time Sentiu que a torcida estava presente lá fora Que cidade que você achou que a torcida foi o décimo segundo jogador ali? Que vocês fizeram parte disso? Olha, eu... Esse jogo eu não estive presente Eu dei prioridade, né? Pro meu filho Eduardo aqui, né? Foi na Javari contra o Aldax, né? O Pão de Açúcar, né? Na época, né? Ah, certo Foi no ano do acesso, né? Em 2010 O Linense ganhou lá de 2x1, né? Jogo de manhã E... Aquele jogo lá, como eu falei pra você, né? Eu dei prioridade Porque nós temos uma loja aqui, um comércio aqui na cidade, né? Quem precisava é... Então, quando um sai, o outro fica, né? Entendi E assim a gente ia revezando E nesse jogo, ele que foi, né? Ele foi com o pessoal aí, com a van, né? Que o pessoal montou E eu ouvindo pelo rádio e ao mesmo tempo acompanhando pela televisão, né? Lá na loja Você achou que esse jogo... Bom, não tem como, né? A Javari é minúscula ali O alambrado do gramado é muito próximo Então, o jogador realmente sentiu a força da torcida atleticana, né? Exatamente Foi muito... Muita gente de Lins, né? Tem muita gente lá de São Paulo, né? Que acompanha o Linense, atleticano, né? Que mora em São Paulo E que sempre o Linense tá ali, jogando em São Paulo Na região ali, na Grande São Paulo O pessoal acompanha mesmo Porque o Linense... Linense é Linense, né? Quem é Linense não esquece desse... 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 Desse tricolor, né? Que é o preto, vermelho e branco, né? Não tem jeito, né, Cláudio? É... A gente tem... Às vezes você fica meio cansado Mas vai chegando o jogo do Linense Parece que você vai renovando as forças E me fala uma coisa E a dona patroa? Fica brava ou não? A dona da pensão? Fala, pô... Ou ela já tá acostumada Aliás, desde os 5 anos de idade O Cláudio acompanha com o pai dele O Clube Atlético Linense Olha, eu vou te dizer uma verdade, cara A minha esposa sempre foi uma mulher sensacional Ela nunca me... Como que é o nome da esposa? É, Célia Um abraço pra Célia Um abraço Deve estar nos ouvindo Isso, e tá nos ouvindo mesmo Bacana Um abraço pra ela, né? E ela assim, nunca me impediu Nunca me contestou em nada, sabe? Eu sempre falei, não, vou assistir, né? Como sempre acompanhei o Linense Em vários jogos fora Ela sempre me deu apoio E falou, vai mesmo Como que formou, Cláudio Esse grupo de vocês? Você, o Eduardo O Maurílio Que era pra estar aqui Mais uma vez a gente agradece o Maurílio Entende que não deu pra ele vir Por um compromisso O Nenê O Fernando Da retífica Aqui, né? Como que formou esse grupo? Foi escolhido a dedo? Ou foi casual? Foi assim, né? É uns amigos que a gente tem Que sempre topou a parada, entendeu? Porque muitas vezes a pessoa lá No exemplo Num jogo com o Linense Tá jogando aqui, por exemplo Aqui em linhas Ah, domingo vai a tal lugar A pessoa, ah, tal Às vezes, ó Eu tô disposto a ir Será que tem uma vaga, tal? Falou, ó Nós temos um grupo formado, né? Que são Geralmente a gente anda em quatro pessoas, né? E nós temos um grupo Se por acaso Faltar alguém Ou por um imprevisto ou outro Então a gente Você me deixa o telefone Que eu entro em contato, né? Entendi Mas assim Mas foi muito difícil Mas sempre foi nós mesmo, né? Eu, Eduardo Maurílio O Nenê E tem mais uma pessoa aqui Que Não sei se ele tá nos ouvindo agora Que é o Zé Carlos Né? O Zé Carlos também É um atleticano roxo, né? Tá sempre junto E sempre juntos Acompanhou a gente Quando a equipe Por exemplo Quantos telefonemas são muitos Que não cabem no carro Vocês alugam um van, né? Que o Zé Auru já levou muita gente Ah, sim O Marcelo Exatamente O Marcelo Que foi Já da diretoria Do Clube Atlético Linês É Principalmente nessa uma Na uma agora, né? Tem algum jogo Que a gente foi muito, né? De van, né? Que a gente alugou van Agora eu tô olhando na lista aqui Eu falei Eu tenho certeza Que eles não esqueceram dessa cidade E eu olhei aqui E você não esqueceu mesmo Agora eu queria saber Quem foram os heróis Que foram pra Mesquita No Rio de Janeiro Quem foram esses heróis aí Que foram pra Mesquita Porque a nossa equipe Não foi fácil, hein? Eu não fui Pra uma questão de poupar E dar mais lugar no carro Pra descanso e tudo mais E eu fiquei sabendo Que o Zé Com o meu Grama ali Pra poder encarar Porque fizeram bate e volta Não dormiram lá Pra voltar no outro dia, não Conta pra gente Como é que foi essa de Mesquita E saíram que hora? Como é que foi isso? O Maurílio Dessa vez Não topou a parada Ah, pulou fora Pulou fora Mas o Nenê O Nenê Como sempre O Nenê sempre disposto Nunca falou não Ah, vamos nessa Aí arrumamos mais dois colegas Que não é da nossa turma O Paulo e o Rodrigo Que é o Zóio, né? Vocês falaram pra eles O Paulão e o Rodrigo Vocês falaram pra eles Que o jogo era em Julio e Mesquita Aí é por isso que eles toparam É verdade Que perdidos Não é Julio, não É Mesquita Vem ali mesmo Olha, cara Foi uma loucura realmente Assim, sabe? Você saiu daqui que horas? Nós saímos daqui Foi em 2008 O jogo foi No domingo Não, não Na quarta-feira Era um jogo de meio de semana Um jogo de meio de semana E era feriado Dia 9 de julho Que é feriado No estado de São Paulo Perfeitamente Exatamente Nós saímos daqui Na terça-feira Por volta das duas horas da manhã Pra amanhecer na quarta-feira E nós chegamos no Rio Por volta da uma hora da tarde E o jogo foi Às quatro horas Às quatro da tarde Às quatro ou às três Às quinze horas Se não me engano Às quinze horas Às quinze horas É, você sabe Oitocentos quilômetros de linhas À mesquita no Rio de Janeiro É quilômetro Então Eu vou te dizer a verdade Eu assisti o primeiro tempo do jogo O Linense já estava perdendo Logo no primeiro tempo O gol do Fabiano Centro-avante lá Três a um E no segundo tempo Nardello Eu peguei Como eu tinha colocado O campo lá dentro do estádio Do América O carro lá O carro dentro do estádio Eu peguei e fui pro carro Dar uma cochilada Porque eu estava Dar uma descansada Se o jogo tivesse mais Palma-pau Você ia falar Ah, paciência Eu vou deixar aqui Estou acontecendo Com certeza Mas é isso aí Aí foi bate e volta mesmo Lá assisti o primeiro tempo Lá o Linense perdendo Aí eu fui dar uma cochilada No carro E não acabei nem Nem vendo o segundo tempo Aí saímos de lá Às cinco e meia da tarde E chegamos aqui Às cinco horas da manhã Foi nesse jogo E no primeiro aqui Esse foi o primeiro Foi de volta Esse jogo Teve aqui e depois lá Não, foi lá Depois aqui no Rio Depois foi aqui em mim Aí foi onde aquele negão 3,5 de altura Me encheu os olhos E achei que ele era o cara Não, mas ele foi Ele foi importante pro Linense Só que eu achei que ele ia ser muito mais Mas é um centroavante Do tipo que eu gosto de ver jogar Um centroavante alto, forte Tem pelo menos altura A gente, o Fabiano Não tinha tanta habilidade de cabeça Que se tivesse Ia ser goleador Pelo menos ele é magrão Se não tiver perto de 1,90 Chega bem próximo Cavalo Enorme Então agradou E foi aí que o Linense contratou O Fabiano Depois desses dois jogos Exatamente Tá certo Dudu Vamos bater um papo com o Eduardo Agora É... Não sem antes Falar mais um pouco das cidades aqui Eu tinha parado em São Caetano Não teve ainda Guarulhos Mogi das Cruzes Suzano Mauá Guaratinguetá Itu Jundiaí Leme Campinas Amparo São Carlos Batatais Itapira Que é longe pra caramba Vamos dar um breque Depois nós voltamos Com mais cidades aqui Parei Itapira 57 municípios Rodados aí Por essa galera Du O Eduardo Que também é o Cláudio Viu o Everson É... É o Cláudio Eduardo O Du Da Marflex Mais conhecido como Du Da Marflex Cláudio Eduardo de Barros Du E aí Fala pra gente Seu pai começou Com o seu avô Há 5 anos Com 5 anos de idade E você Começou a acompanhar o Linense Como? Quando despertou essa vontade De também Veio do povo O pai também Ou como é que foi? Demorou um pouco mais Não, então Vem de berço Vem de berço Tem jeito E a gente costuma falar Que É... Na nossa família lá São os amigos também Quando o pernilongo do Linense Picou, meu Já era Já era Já era Não tem jeito E desde pequeno Eu comecei Meu pai me levando também É quase a mesma história Dele com o meu finado avô Só que nessa época Ele já tinha carro E já ia ficar mais fácil Ele ficou mais fácil Isso Quando você começou Evidentemente Já era no Gilberto Isso Já era no Gilberto A gente costumava Eu lembro Tem muito na minha cabeça Isso Na verdade Eu não gostava muito De assistir jogo Porque era muito criança Nessa época Gostava mais de jogar bola Jogar bola E ficar andando lá Correndo lá dentro do campo É Lembro muito da gerente Naquela época Na geral ali Na curva ali E lembro de chegar ali Muita gente Mas muita mesmo Pra entrar na geral Pra assistir o jogo do Linense Do Torradinho Do Torradinho vendendo Vendendo amendoim Vendendo amendoim O avô do Mauricinho Vendendo amendoim ali Mauricinho que esteve aqui Um abraço Maurício que também nos ouve aí Isso aí Chico Chico Pinga Exatamente E começou ali Começou ali Depois eu fui tomando gosto Fui começando a gostar E me fala um negócio Por exemplo Enquanto hoje o Linense Está bem Vai aí pro quarto ano No Paulistão Na primeira divisão Extraordinário Extraordinário É muito bom falar Que você é de Lins Do seu time Da sua cidade Está na primeira divisão Do Paulistão Mas antes disso Bem lá atrás Época de Bzinha Tudo Até quando a gente Era mais jovem Que parecia Que era impossível O Linense Um dia Chegar novamente A primeira divisão Todo mundo Tinha o Linense E mais um outro time E a gente Sempre torcendo Mais por esse outro time Às vezes Do que pelo Linense Mas daí Quando as coisas Foram indo O Linense Foi mostrando a cara Sai da série B Entra pra série A A3 A2 Pá chega na 1 Eu por exemplo Não consigo torcer Para o São Paulo Quando o Linense Joga para o São Paulo Seu São Paulino E pelo que eu te conheço Já conversamos Fora do ar também Você palmeirense Que nós sabemos Vai ser campeão Esse ano Vai voltar Para a série A De onde não deve Sair o Palmeiras A gente tira o sarro A gente brinca O Leandro Dutero Palmeirense Quer morrer Com as minhas brincadeiras Um abraço pro Leandro Mas ele sabe Que é brincadeira também Mas no fundo Quem é esportista Quer ver os grandes No lugar dos grandes Para dar grandes jogos Grandes espetáculos E agora como que é A hora que o Linense Encara o Palmeiras Como é que é isso aí A hora que o Palmeiras Vai jogar Contra Contra um time Que ele precisa Vamos supor Que ele tem que ganhar Daquele time Qualquer jeito Senão o Linense Vai se lascar Lá pra frente Como é que é isso Eu costumo dizer Lógico Que a partir de um tempo Eu fui palmeirense Quando eu era mais jovem Sou palmeirense Gosto do Palmeiras Mas de muitos anos Para cá Até 2013 Meu primeiro time É o Linense Em qualquer circunstância O Palmeiras pode estar Disputando a final Da Libertadores Se o Linense Estiver jogando No mesmo dia Aqui em Lins Ou se eu tiver A oportunidade de ir fora Eu vou assistir o Linense Isso aí Todos os meus amigos Me conhecem Minha esposa Minhas irmãs Minha família Sabe que eu sou assim Seu pai Já conheceu A tua mãe Conheceu o seu pai Já também Acompanhando o Linense Seu pai já é casado Há alguns anos A mais que você Evidente Agora você é casado Faz pouco tempo Nós sabemos E tal Quatro anos E como que fica A esposa Ela acompanha Gosta de ir aos jogos E quando você vai fora Fica brava Ou não Como é que é isso Não Ela no começo Minha esposa É Maria Fernanda Um abraço Também Um beijo pra ela É isso aí Ela é palmeirense também Ou não Palmeirense Foi escolhida a dela Entendeu Não Ela não começa Quando a gente começou Nosso namoro Ela não gostava muito Porque eu ia mesmo E vou com meu pai Independentemente Já cheguei Não ia em casamento Pra você ter uma ideia Pra assistir o Rio de Janeiro Certo Casamento que a gente foi convidado Eu já fui padrinho de casamento E levei um radinho Você acredita? Eu não pude trabalhar Vou te contar uma breve história Que não quero te cortar Minha irmã A Tatiana Minha irmã do meio Ela Ela se casou No mesmo dia Que o Linense Jogou a final Aqui em Nins Contra o Juventus A final da Copa Federação Na época Que era gol de Copa Paulista Foi no primeiro jogo Casamento da sua irmã? Da minha irmã Não, esse não teve como Só faltava né Nós éramos padrinhos E todo mundo com o foninho Embaixo do terno A qualidade Escutando a rádio E ali acompanhando E torcendo Mas é isso que gostou O Linense faz parte Da nossa espada Faz parte da nossa vida A gente não tem jeito E comigo não foi diferente Casamento da minha filha E o preto também Eu com o radinho lá Pra saber Quantas andavam O Linense por aqui Pode falar Cláudio E o Nardelli Nesse dia Eu entrando com a minha filha Tatiana né O casamento foi aqui Na igreja de Santo Antônio E eu entrando com ela Na igreja né Como o pai dela E o Maurílio Apontou pra mim Que o Linense Estava perdendo Aquele dia Se não me falha a memória O Linense perdeu De 2 a 0 Aqui do Juventus No primeiro jogo Da final Certo? E a hora que eu ia entrando Com a minha filha Levando ela pro altar Pro meu gerro Luciano O Maurílio me apontou Que o Linense Tava perdendo de 1 a 0 Falei pô Detalhe Os amigos Você vê que o pessoal Tava antenado lá no jogo Tava Todo mundo tá ligado No debate de bola Na equipe de bate de bola No casamento Da tua mãe E detalhe Os amigos de viagem Estavam todos no casamento Olha aí Todo mundo Perderam o jogo do Linense Foram prestigiar A nossa E com certeza Alegria alegria da minha irmã No dia do casamento E todo mundo Com o radinho lá Ligado na equipe O debate de bola Vamos fazer a visão No outro Através de gestos Tá certo Olha São 20 horas e 58 minutos Nós vamos a mais um breve Intervalo comercial Lá no oferecimento Como sempre agora aqui Do Boteco do Serjão Aqui é o Boteco Papo de Boteco E lá é o Boteco do Serjão Lá no Boteco do Serjão Você pode ir A galera se reúne De quarta-feira Porçãozinha Porção quente Fria Churrasquinho Enfim Serjão tá lá Ele e o Boteco